Risqué Móveis Essa T-Liche aqui, ó, são três camas, tá? Aí você vai levar essa aqui com tubular, tá diferente, né? Ela tem um design italiano, ó, pode ver que tem um C aqui, né? É bem diferente o modelo dela, viu? Essa aí vai sair, ele tem nas cores azul, bege e branco, 360 reais. Ele facilita também pra você, vem aqui, conversa com ele pro quarto da criança, fica uma graça. Tem muitos outros jogos aqui dentro, sofá pra você. Tudo entregue em sete dias na sua casa, é direto de quem fabrica essa loja. Muito legal e tá na promoção do shopping. O telefone aqui é 556448.